Fala, tudo será difícil de dizer, a palavra real nunca é suave, tudo será duro, luz impiedosa, excessiva vivencia, consciência demais do ser, tudo será capaz de ferir, será agressivamente real, tão real que nos despedaça, não há piedade nos signos e nem no amor, o ser é excessivamente lúcido, a palavra é densa e nos fere, toda palavra é crueldade. Eu decidi iniciar a minha fala com um poema que chama Fala da Orídez Fontela, não por um acaso, porque a gente está dentro de uma mesa que fala sobre movimentos sociais, que parecem estar, de alguma forma, desconexos, mas que não existe nenhuma coisa e nenhuma fala inocente nesse mundo. Essa fala que eu falo agora, que eu estou lendo, ela foi tecida nessa madrugada, costurando pedaços do que eu tenho vivido, nesses cinco anos de fórum e nesses quatro dias de intenso seminário aqui em Salvador. Então, o que eu quero fazer aqui é uma pequena provocação para a gente refletir, né, nesses cinco anos de aniversário do fórum, o que que afinal é um movimento social. Então, eu não vou falar aqui em nome de um movimento social, mas eu quero falar junto com ele. Eu quero pensar que eu sou como se fosse um caco de vidro, que fosse junto com os outros e a gente vai compor um caleidoscópio, que vai desenhar, né, quando a gente gira, um movimento de várias cores e de vários sons. Mas, assim como qualquer caco de vidro, produz ruídos e corte. Pensar em um movimento social que, no ano do seu aniversário de cinco anos de criação, vai decidir realizar um seminário cujo subtítulo é Desver o Mundo, Perturbar os Sentidos é uma convocação, não somente para a arte, mas, sobretudo, para a palavra, né, essa brincadeira com a fala. Porque eu quero lembrar que o prefixo des, de desver, é o mesmo sentido de negação do Diz, que acompanha tantos diagnósticos que a gente discutiu aqui. Dislexia, desgrafia, descalculia, de tudo aquilo que a gente critica. Os diagnósticos que vivem sempre sob uma ótica da ausência, da falta, da carência. Então, pautar esse encontro, ou a decisão de pautar esse seminário, dizendo que é necessário desver, deixar de ver, é um chamado, principalmente, para o estranhamento do nosso olhar. Um olhar que vem naturalizado, um olhar cristalizado. Um olhar que é, sobretudo, um reflexo do tempo. Acho que a retomada histórica da Maria Lúcia é importantíssima para a gente pensar os olhares ao longo do tempo que eram naturais a respeito do corpo e do ser negro no mundo. Mas eu acho que esse também é um importante sinal, porque toda palavra, ela é dura, ela é nunca inocente, porque ela corta, dizer corta, principalmente, ela corta o que é indizível. Ela vai silenciar. Ela nunca vai conseguir dizer além daquilo que pode ser falado, do que pode ser dito. Ela nunca vai conseguir dizer sobre o que é sentido. Mas a gente tenta. Por isso a gente descreve. Por isso que é importante a gente lembrar, toda vez que a gente está falando sobre medicalização, a palavra dislexia, ela vai cortar, além de várias coisas, vivências. Fala as outras. Como uma professora que vai falar que João não consegue fazer o ditado porque não entende a letra F. O que vai acontecer com isso é que a palavra dislexia vai cortar toda a vida do João em uma única categoria. João é disléxico. Toda palavra é crueldade, vai dizer Orides Fontene. E os diagnósticos e as patologias são cruéis. São palavras. E nós estamos nessa micropolítica de nomes e de termos. Por que eu digo isso? Porque foi aí que o Fórum sobre Medicalização da Educação e da Sociedade, esse amontoado cacofônico, surge em 2010. Havia um projeto de lei tramitando na Câmara Municipal de São Paulo, que dizia, e eu vou ler, projeto de lei 86 de 2006, dispõe sobre o programa de apoio ao aluno portador de distúrbios específicos de aprendizagem diagnosticado com dislexia. E no texto do projeto é muito legal, porque a gente vai ver coisas que aparecem nas discussões que a gente teve durante os dias, né? Garantirá especialistas, parcerias, interseperialidade, exames, acompanhamento dos alunos, cursos de capacitação de profissionais, campanhas na mídia, vamos ocupar as mídias, né? Grande circulação e, principalmente, orçamento. Tudo que a gente quer. Então, vamos pensar. Quem que vai ser contra uma política pública que garante direitos, recursos e profissionais? Nos dias de hoje, né? Quem seria contra tudo isso? O Fórum sobre Medicalização da Educação e da Sociedade foi contra. E, junto com pesquisadores, ativistas, pais, entidades, estudantes, a gente criou o Fórum sobre Medicalização da Educação e da Sociedade no dia 13 de novembro de 2010, né? Dia do último seminário, do primeiro seminário internacional à educação medicalizada, que a gente está no quarto. O Fórum, então, já surge com uma questão da palavra. É uma disputa afetiva e semântica. Medicalização. Então, o que a gente fez, a gente politizou, enquanto um movimento social, um termo acadêmico, né? Que fala sobre esse processo social, histórico, da vida individual, que vai transformar e vai criar pessoas e seres com comportamentos e atitudes estranhas, diferentes em adoecidos. E por que eu digo pessoas e seres? Porque hoje já existem os cachorros hiperativos, né? Hoje a gente tem já toda uma sorte de medicalização, inclusive de áreas que você não imaginaria que existiria essa lógica medicalizante. A saúde, a educação e a vida, agora, vai ter que ser pautada. A gente vai levar no chão da escola e na ponta dos serviços um debate que era, parecia muito efêmero e filosófico na academia. Porque a gente sabe que a saúde, a vida e a educação são coisas muito importantes para ficar somente na mão dos especialistas. A gente politizou o debate. E é por isso que somos movimento social. A gente não é um grupo de pesquisa, apesar de fazer pesquisa. A gente não é um coletivo dentro do currículo Lattes, apesar de a gente ter uma fanpage no Facebook. A palavra é dura e é por isso que eu preciso lembrar. O neoliberalismo, essa forma econômica vigente do dia de hoje, vai vencer a nossa mente por duas vias, ou a nossa sociedade. Vai, de um lado, ela insere todo o nosso modo de ver dentro de um grande negócio. Onde tudo é meta. Onde tudo são objetivos. Os objetivos, os seminários são. A gente envia para a agência de fomento. Mas, de outro lado também, e a face mais nefasta dessa lógica medicalizante da visão neoliberal, é que ela vai criar um casulo cristalizado, um certo formato de ser, que eu vou chamar indivíduo. Ou você pode chamar sujeito. Você vai poder chamar subjetividade. O que ele vai criar é uma certa concepção de eu. Eu tenho dislexia. Eu tenho TDAH. Ou ainda, que a gente vê muito, no meu serviço, eu faço diferente. No meu serviço, eu não medicalizo. Eu publico sobre o tema da medicalização, desde não sei quando. O que eu quero falar é que é muito fácil, enquanto movimento social, abraçar esse formato de indivíduos. Somos assim. A nossa causa é. E eu sempre gosto, quando vou falar sobre movimento social, eu lembro daquele pequeno trecho lá do antiédipo. Não, introdução, né? Há uma vida não fascista. Introdução no antiédipo do Foucault. Não exija da ação política que ela restabeleça os direitos do indivíduo, tal como a filosofia os definiu. O indivíduo é produto do poder. O que é preciso é desindividualizar. Pela multiplicação, o deslocamento e os diversos agenciamentos, o grupo não deve ser o laço orgânico que une os indivíduos hierarquizados. Mas um constante gerador da desindividualização. E isso é muito importante a gente falar. Enquanto grupo, não somos uma somatória de indivíduos. Acho que aquela que a Maria Lúcia vai tentar falar. Enquanto somatória de população negra vivendo na periferia de Cabula, eles não são indivíduos. Eles têm um plus que é constantemente negado. É uma gestão dos corpos que tem sido feita reiteradamente sobre os grupos humanos que a gente precisa pensar em formas, esquiçá, de resistir, de combater. Mas o que é mais perigoso e que Foucault sempre fala é não se apaixone pelo poder. E agora sim a fala é ainda mais dura. Porque foi no nosso último seminário que a gente fez uma escolha crucial. Porque é um espaço dentro dos movimentos sociais, que é pela paixão do poder. E é assim que esse fórum decidiu, após seu último processo de composição da Secretaria Executiva, pela extrema necessidade de inventar e criar novas formas de organizar. Se a gente quer uma vida não medicalizada, desmedicalizada, ela passa pela nossa forma de composição e organização. E as decisões nos ferem. Porque decidir não ter a paixão pelo poder também se insere a nossa palavra mais dura e cortar na nossa própria tecidura de organização. O que a gente vai ter que fazer? Quando você rasga alguma coisa, você vai ter que retecer essa tecidura social, essa tecidura do movimento. Se eu não posso brincar, não é a minha luta. Esse foi a nossa bandeira por um tempo. Mas a gente diz isso não é porque a gente vai precisar de um espaço lúdico, entendeu? Dentro de um cenário de avitamentos e perdas sociais. A gente não está pensando que a nossa vida é um shopping center que vira e mexe e eu estou na sala de brincar. A gente precisa colocar que a brincadeira é uma luta política, porque a brincadeira é, sobretudo, prática social. É jogo, é compartilhamento de regras. As regras que, quando as crianças vão junto jogar, elas questionam, elas decidem, elas reinventam os jogos. Que vão ter que ser essas regras questionadas, acordadas e cumpridas. E é por isso que a gente vive nesse tempo tão difícil. Porque os artifícios de dominação, eles são muito mais refinados nos dias de hoje. Ou até no ano passado, porque esse ano parece que as coisas estão mais escancaradas. O processo de medicalização incute na gente um certo modo de ver. Se na época da escravidão as pessoas eram assassinadas, hoje, ao contrário, você tem um certo modo de operar e sofrer. E, por isso, que também falar que brincar é importante, corre esse risco. Porque brincar também pode muito facilmente virar um negócio. E defender a ludicidade da vida vai virar, de uma forma muito rápida, em um negócio dentro de uma lógica neoliberal. Que é o comercial que tem todo assento da Gol, dia de hashtag, venha brincar aqui. Que é um parque aquático do Nordeste. E é por isso que as estruturas hierárquicas, elas são, em si, perigosas. Porque elas vão acabar criando essa paixão pelo poder. Mas a gente não pode ser inocente. Porque as estruturas horizontais, quando se tornam fim em si mesmas, quando elas não são pensadas como metodologia e prática de ação política, elas vão também ser perigosas. Porque elas vão inventar uma nova forma de micropoder, novas micro hierarquias. É preciso desindividualizar os indivíduos. É preciso lembrar que os artifícios e regras, queremos brincar nessa luta política, que se afirma como luta do fórum, que é positiva e que cria no mundo práticas, também é um modo de rir junto com elas. Não é uma forma de sofrer com o mundo. Enfim, vou aqui, o fetiche da mercadoria, que é esse processo de corte, ruptura, do mundo dos homens, da sociedade, com o mundo das coisas, das mercadorias, cria raiz na nossa mente. A gente não tem medo dos fármacos. A gente não tem medo dos psicofármacos. A gente adora remédio. A gente adora drogas. Mas é preciso entender o que significa um país como o Brasil, onde os jovens negros são assassinados nas periferias, que faz uma intensa inclusão pelo consumo e que fabrica 3,2 toneladas de clonazepam, princípio ativo de Rivotril, durante um ano. Que país é esse que vendeu quase 5 milhões de caixas de ritalina em 2013? Quando a gente não questiona o psicofármaco, quando a gente trata ele simplesmente como objeto fetiche de uma lógica científica, a gente não vê a sociedade que produz e vai reproduzir esses fármacos. A gente faz questão de esquecer um tanto de coisa. Aqui pensando, se a gente olha, a gente precisa desver, o que a gente precisa colocar em tela? Quem que eu vou incluir? Eu vou incluir a tradutora de livra? Eu tenho que incluir o banner? Eu tenho que incluir a agência de pesquisa? Quem que a gente vai incluir no nosso olhar? A gente esquece, toda vez que a gente lembra ou acredita que um psicofármaco é um simples remédio, que existiu na história a partilha moral que divide as drogas ilícitas, das ilícitas, das prescritas e das de consumo recreativo. A gente vai se esquecer que a indústria farmacêutica define o que e como devemos consumir como medicamento e não como droga ilícita. A gente esquece, sobretudo, de como cada tempo na história e cada sociedade escrevem em nossos corpos esse modo de sofrer, seja na cor da pele, seja no falo ou na vulva. São esses micro detalhes que vão imputir na gente como a gente tem que se portar diante de uma sociedade como um todo. Mas, sobretudo, o que eu acho importante a gente levar para o debate, quando a gente aceita essa lógica, a gente aceita como um dado, principalmente, essa lógica prescritiva, jurídico-médica e médico-científica do cumpra-se, do faça-se. Leonardo Pessoa falou, faça exercício físico, tome leite de soja, o que mais tem? Dessas prescrições de vida que parecem como um dado. Seja um idoso legal, faça sexo na terceira idade. Quando a gente fala da lógica medicalizante, a gente está falando, sobretudo, da lógica neoliberal. E por que eu estou falando disso? Das indústrias dos testes, da povinha Brasil, que torna as pessoas em coisa em si. Os operadores e criadores de indicadores de controle e qualidade. Preenchedores de formulários e DSM's. Tem um relatório de segurança, né? Tem um relatório de segurança daquele medicamento que vai ser vendido nos Estados Unidos, mas que foi testado em corpos de pessoas pobres no interior da Índia? Por isso que o Fórum sobre Medicalização da Educação e da Sociedade é a politização do termo medicalização. Porque ele está, sobretudo, ligado ao sucateamento da coisa pública, do sucateamento dos profissionais, da ponta dos serviços, que terceirizados, vêem cada vez e todo dia o seu contrato sendo descontinuado quando querem criar novas formas de fazer a coisa pública. Então, eu fico pensando. A quem interessa manter uma sociedade controlada sobre a lógica do direito? Tem o direito de ser diagnosticado. Que força é essa que afirma direitos ao mesmo tempo que estigmatiza e patologiza a diversidade de vida? Que lógica é essa que obriga que as pessoas que querem passar pelo processo transexualizador tenham que performar gênero a todo momento? Tenham que performar sexualidade? Nesse tempo espiralado, nessa volta de dominação, que a gente sempre tem esse jogo, é fácil, né? Nesse processo de internalização e externalização das formas prescritivas de ser feliz e ser doente, é importante relembrar que somos aqui defensores da res pública, da coisa do povo. E por que eu digo isso? Porque, no meu ponto de vista e dentro do que eu acredito, só tem uma coisa que vale a pena, só tem uma estratégia que vale a pena. A do povo, a do público. Eu vou tentar explicar, se não ficar claro, depois eu tento jogar outros exemplos. O professor é afastado da sala de aula com problema de voz. Ela é disfônica. Para ver que eu tentei ocultar o gênero aqui. Desculpa, não consegui. Ela não consegue falar. Mas, o que essa dificuldade de fala, na verdade, vai falar sobre esse professor, é o seu local dentro do sistema de educação. A ausência de fala dessa professora, na verdade, não tem a ver com o nódulo vocal. Não tem a ver com a falta de hidratação. Não tem a ver com a questão da maçã. Ela fala, principalmente, de uma impotência que ela tem diante da coisa pública. Porque, sobretudo no país de hoje, sobretudo dentro do projeto de Pátria Educadora, não existe possibilidade para uma discussão de um projeto pedagógico. que vem sempre, pronto, que vem sempre, que passa por alinas de discussão entre especialistas e, principalmente, ligados com visões economicistas do aprendizado. E eles fazem aliados. E eles produzem ciência. O corpo não revelado da mulher negra, como a Leandro já falava, na verdade, diz algo, e é importante falar. Porque o não dito não entra na palavra. Não fere, não corta. Não há discussão sobre as políticas públicas, que vêm sempre encomendadas, muitas vezes, por interesses exclusos. Não há discussão da construção dos manuais de diagnósticos que são escritos por especialistas. Não há, quiçá, a discussão da aceitação desses manuais por países que não são os Estados Unidos. E é por isso que a gente precisa, a todo momento, tensionar e discutir, junto com a Rés pública, quem, afinal, decide por nós. Quem, afinal, decide os signos culturais e biológicos, sempre os dois, entre aspas, que nos fazem normais e anormais? Sempre os dois, entre aspas. Porque é preciso criar e inventar novas formas, ou reinventar formas e formatos de comunicação e encontros. a coisa pública, do profissional de serviço, o encontro. Que nome que a gente vai dar isso? A quem vai falar que é matriciamento, intersetorialidade. É necessário promover e efetivar esses encontros dos públicos, não dos cúmprases. Essa é uma das estratégias, uma das pequenas, para se diluir dentro dos arranjos dominantes. A gente não precisa dos profissionais com promoção continuada, com educação continuada, mas a gente, de repente, pode falar que educação continuada também são os encontros de discussão de casos, que não há. A gente não pode falar, por cumpra-se, que os profissionais de educação têm que ter atualização dos serviços, se essa atualização não é paga, não é remunerada. Mas é preciso, principalmente, continuar com esse tipo de crítica. Pensando internamente dentro de um movimento social, que pensa em estratégias contra uma lógica dominante. Enquanto um movimento social, afinal, o que a gente quer? A gente está criando especialistas ou a gente está fazendo aliados? Pensando, a gente está promovendo uma reprodução de uma estrutura piramidal ou a gente está tentando criar alianças nas micropolíticas possíveis, nas pontas dos serviços, em diversos estados? Alianças que não precisam estar sempre conectadas, mas que podem ser acessadas e atualizadas de tempos em tempos. Libere a ação política de toda forma paranoia, unitária e totalizante, vai dizer Foucault. As perguntas são muitas. A via do ativismo triste, enfim, realmente não me seduz, não me agrada. E as estratégias que a gente vem construindo são várias. O dia nacional, o dia municipal, barramento de lei, criação dos protocolos. Mas será que vale a pena? Será que a gente está no caminho certo? As perguntas são muitas. O desejo pelo poder é perigoso. Mas as perguntas vão continuar sendo muitas porque as respostas dadas pelo modelo atual é uma única só. E a gente não gosta dela. Então, a gente vai continuar questionando porque são as questões que vão alimentar tudo que a gente chama de movimento, do movimento social. Aí eu fiquei lembrando aqui, nesses quatro dias, Hélio, amigo de militância da Bahia, pegou um microfone em nossa plenária de porta e disse algo que eu me apropio e papagueio. Hoje, e com esse seminário, eu aprendi muito mais o que é ser e estar em um movimento social. Obrigado. Legenda Adriana Zanotto